E hoje iremos reagir ao rap do GUN de Hunter x Hunter ou Hunter vs Hunter, né? Então bora lá! Aqui quem fala é a dama. E aqui quem fala é a vagab. Bora lá reagir, galera. Indicado pelo The Legendary Super Saiyajin. É isso aí. Ó o cardzinho passando aqui em cima aqui, ó. Belezinha? Então, mano, sem muitas delongas. Não esqueça de deixar o like, se inscrevam no canal e ative o sininho, gente. É isso aí, galera. Ajuda a gente lá porque a gente tá aqui por vocês, belezinha? Então, sério? Você não deu aquele like e não se inscreveu? Nossa, magoou, hein? De verdade. Então, vamos... Sério mesmo, cara? Ah não, magoou de verdade mesmo. Nem pra deixar aquele like maroto, mas então deixa no final. E não esquece, hein? A gente vai cobrar. Belezinha? Então bora lá! Essa música já tá disponível na sua plataforma digital preferida. Link na descrição. Tira e do outro. Brincadeira, né? Você que tá lá. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Eu sinto o cheiro de tempestade, ó. Eles se assustam com a minha intuição e dizem eles sabem coisas que os outros não sabem. Tô aprendendo a controlar o meu poder e agora eu sei que só depende da minha força de vontade. Tô aprendendo o meu poder e agora eu sei que só depende da minha força de vontade. Eu nem tem zetsu em rato, libertando o meu poder oculto. Tem zetsu em rato, derrubando inimigos sem mover o músculo. Quero ser um caçador, pra entender porque meu pai me deixou. Achou que larga tudo é parte de quem sou, até onde você já foi no sonho. Quero ser um caçador, pra entender porque meu pai me deixou. Achou que larga tudo é parte de quem sou, até onde você já foi no sonho. Junk em pó, só confio nos meus instintos. Caçando meu pai com o meu amigo, encontrei Kaito, o meu pai ele é discípulo. Ele investiga essas terras atrás de formigas quimeras. Ofereço minha ajuda, seremos um time, eu vou ser que lua. Num pisca de olhos então tudo muda, meu meu coração vai se enchendo de culpa. Sinto ódio, toma do meu corpo, quando vejo Kaito caído no chão. Morto, Piton me diz o que é isso que eu tô vendo. Eu juro que eu não tô entendendo, eu não acredito que isso tá acontecendo. Não, então você só me engano todo esse tempo. Mentirosa, eu já nem me importo com mim mesmo, desde agora eu nem ficando vermelho e preto. Sombras em volta, igual minha raiva o corpo tá crescendo. Somos lá pra fora, não quero destruir tudo aqui dentro. Tá! Ah! Hoje você vai conhecer o meu lado mau. O meu lado mau, oh. E eu não me importo em gastar minha energia, Vitão. Energia, Vitão. Caralho. Vou magar sua cabeça com socos igual animão. Igual animão, oh. Eu vou te matar. Ah! Passar um chute e te faço voar. Em primeiro lugar sempre vem a pedra. Cada porrada faz o céu brilhar. Não vou parar até seu crânio arrancar. Ah! E mesmo se o menino chora, o menino chora. Porque a vingança não traz ninguém de volta. Oh! 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 Nossa, mano. Ele fio aqui, velho. Sete minutos. Sete minutos. Nerd hits. Nerd hits. Nerd hits. Ah! Nossa, mano. O lugar tá ficando legal. Como assim? Mano, muito foda, velho. Isso aí é pra você assistir o anime. Já fazem isso de propósito. Meu nome. Que ódio. Já para numa parte que você não vai saber se ele ganha, se ele perde. Ele fica mó. Você viu o menininho? Cara, eu não cheguei nessa parte no anime, velho. Eu assisti, acho que o quê? Dez? Não. Uns vinte episódios. Entendeu? E eu só não assisti mais porque eu parei, na verdade, com todos os animes. Galera, nossa. Pra gente assistir em live. Como assim? Mano. Ele fica monstro, né? Cara, eu... O cara vai... Mano, eu tô imaginando a força desse moleque, velho. Porque no episódio que eu tava, ele já tava aprendendo já a controlar os poderes. Agora vai checar. Caralho, velho. Ele voltou. Virei normal. Mas claro que voltou. Provavelmente aquele cara que a mina matou era amigo dele, né? Discípulo do pai dele, mas amigo dele. Então o cara ficou com sangue nos olhos. Falou assim... Tudo. Nossa. Você viu o que os cara falou? Vamos sair lá fora que eu não quero quebrar tudo aqui dentro. Caralho, caralho. Meu. Nossa, eu quero assistir. Cara, naquela hora ali eu me arrepiei, velho. Mano. Galera, eu tô empolgado agora pra assistir, velho. Bora pras lives, galera. Que vocês querem... Eu vou pirar, velho. Vocês vão ver como que... Em vídeo eu ainda me controlo. Agora vocês vão ver em live como que vai ser, mano. E o bom que nas lives, assiste o episódio, faz uns comentários de 5 a 10 minutos. A gente conversando, interagindo. E depois vamos pro próximo episódio. Mano. Vocês não estão entendendo como eu tô empolgada. A dama tá me dando até uns moitos, ó. Tá dando calma, avagada. Calma, mano. Nossa, eu também tô muito empolgada. Valeu pela indicação. Curtimos muito. Nossa. Tô mega ansiosa aqui querendo assistir já o anime. Mas a gente tem que esperar, né? Porque tem muita gente pedindo pra Sanchi já. Bem antes. É. A gente vai colocar, mano. Lá a gente vai ter que fazer uma votação, velho. A gente vai ter que fazer uma votação pra ver... Nossa, meu. É difícil porque tudo é bom. Pior que é, cara. Mano, eu tô muito indecisa agora de Hunter x Hunter. De One Piece. De... É... Ah, Gleash. De Gleash. Tem também o... Ah, tem muitos. O do Sukuna lá. Como que é o nome, galera? Esqueci. Esqueci o nome. Tem o... Ah, mano. Esqueci o nome. É Jujutsu, lembrei. O pai não esquece. Tem o Jujutsu. Mano, é muito anime. A gente vai ter que fazer uma lista, tipo, pelo menos dos 5 melhores. E vocês ajudarem a gente na votação. A gente vai fazer a votação no seguinte. Lá em... Em membros. Em membros, não. Perdão. Em comunidade. A gente vai soltar uma foto. Aquela que tiver mais like. É que a gente vai e... Começa. Começa a assistir, né? Começa a fazer as lives naquele. Só que assim. Vou colocar uma coisa na cabeça de vocês. Se começar no One Piece, daqui um ano que a gente vai terminar de assistir, galera. Porque, mano... É mil episódios aí. Entendeu? Meu Deus. A não ser que a gente faça uma escala, né? Depois vocês deixam aí no momento, tipo, ah, segunda e quarta é One Piece. É... Terça e quinta. A gente vai ver ainda, na verdade, os dias das lives também. Porque eu acho que todos os dias vai sobrecarregar a gente. Como a gente ainda trabalha fora, né? Entendeu? É. Tem que trabalhar. Arrumando um tempinho aqui, né? Pra não deixar de gravar aqui pra vocês. Isso aí. A gente tá aqui por vocês. E, mano, calma aí que eu vou tentar lembrar o nome. Meu Deus. Travou. É de Legendares Super Saiadinho. Obrigado pela recomendação. Nossa. Calma aí. Travou tudo aqui. Obrigado pela recomendação. Isso aí, cara. A gente curte pra caramba. Se você tiver mais coisa pra indicar, pode indicar que a gente vai estar aqui. Atendendo cada um de vocês. Então... Tô ficando bem. Se você dá, eu dou dez. Não, a gente... Tem cinco. Dez. Eu também dou dez, galera. Sensacional. Rap. E outra. Sete minutos não faz qualquer coisa. O cara faz só coisa top. Vocês estão muito de parabéns. Link aqui na descrição, se vocês quiserem ver o vídeo deles. Se inscrevam. Deixa o like aqui pra gente. Ajuda a gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra sempre estar ajudando. Eu falei que eu ia cobrar vocês no final, né? Olha lá. Tá aí, ó. Pô, se não deixar agora é sacanagem, hein, meu? De verdade, mano. Muito obrigado. Esse aqui eu não vou contar pra vocês a história. Porque ele é o protagonista desse anime. Então não tem como se eu contasse, tipo, porque... A gente vai passar o vídeo inteiro aqui contando, então. É, mas na verdade já contou um puta spoiler, né? Porque ele tá caçando... Tipo, tá procurando o pai dele e ele quer saber porque o pai dele abandonou ele. Né? E aí que começa a jornada dele. Ai, gente. Difícil, viu? É, mano. É muito anime foda, 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 foda. E, cara, é muito sensacional. E a letra é muito sensacional também, né? Mano... Ah, desculpa aí, galera. Eu me empolguei aqui, de verdade. Então, galera, muito obrigado pra quem nos acompanhou até aqui. Fiquem todos com Deus. É, não, 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 não. Faça direito. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.